Olá meninas! Hoje a gente não vai falar de colágeno, porque a gente sempre fala de colágeno, colágeno, colágeno e hoje a gente não vai falar de colágeno, a gente vai falar de coisas mais importantes e que a gente sem querer menospreza, por exemplo, sobre a nossa epiderme. Mas eu vou falar depois da vinheta, fiquem aí! Meninas, vamos lá! Nós temos, quem me segue já sabe, sempre falo isso, nós temos a camada superficial da pele, que é a camada mais externa, se chama epiderme e a camada mais interna se chama derme. Com o passar da idade, nós vamos tendo um afinamento das camadas, tanto da epiderme quanto da verme. Mas o problema principal é que a derme começa a ter um problema de afinamento e junto com esse afinamento, as células, porque vocês sabem, nós somos feitos de células e na nossa pele nós temos as células. Com o passar da idade, as células começam a não ficar mais juntas, elas começam a se soltar e nesse se soltar, elas começam a perder água. Então, você toma água e a água escapa, por causa da falta de coesão das células. Nós temos uma camada que chama extrato córneo. Essas células começam a se soltar e a gente perde água. E não é nada interessante para uma pele que já está envelhecendo, perder água. Vocês concordam? A gente fala tanto de hidratação e aí, de repente, por falta de uma estratégia, que é a que eu vou falar para vocês agora, que vocês começam a perder água. Então, eu vou dar três alternativas para que vocês consigam fazer a camada superficial ficar coesa, como a minha é. Por quê? Por que que minha pele, todo mundo fala, ai, sua idade não parece. Por quê? Porque eu estou sempre fazendo essas três estratégias. Primeira, o uso de sabonete ácidos. Mas eu vou explicar no próximo vídeo porquê, tá? Quem está me vendo hoje, assiste amanhã que vai ter explicação do porquê. O segundo, as manteigas, gente, elas fazem uma oclusão. Então, pensem bem. As células de vocês estão escapando, né? Estão soltas. A manteiga vegetal tem que ser vegetal, certificada, um produto muito bom. Sempre falo isso para vocês. Tem que ser um produto puro e rico em nutrientes. Ela vai fazer uma oclusão, uma semi-oclusão. Não é vaselina, gente. É manteiga vegetal. Quem me segue, procura lá. Doutora Alessandra, é manteigas. Eu ensino a fazer na casa de vocês. Quem não souber e não quiser fazer na casa, eu tenho para vender também, tá? O que que vocês fazem? Depois de terminar o home care, vocês passam essa manteiga para ela fazer uma semi-oclusão. Ela vai tampar, ela não vai deixar a água escapar. E pronto. E vocês vão dormir. Se vocês não gostarem de usar manteiga, vocês podem usar os óleos, os elixires que estão na moda, estão em alta. Vocês terminam o home care e selam a pele com o elixir. Eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui tem o sabonete de glicerina pH ácido, que eu vou explicar sobre ele no próximo vídeo. Vou falar de bactérias do bem, vou falar da microbiota da pele. Aqui eu tenho as duas manteigas que eu já ensinei vocês a fazerem faz mais de um ano, se eu não me engano, tá gente? Em torno disso. A manteiga de mandacaru e a manteiga de fico. Essas duas manteigas eu ensinei vocês a fazerem. É um produto muito fácil, muito acessível também, tá? E a terceira estratégia é usar o elixir. Aqui eu tenho para mostrar para vocês. O elixir feito com jojoba, rosas e mica. Inclusive, quem vai ficar depois, nos vídeos seguintes, eu vou falar sobre as micas, porque as pessoas pensam que mica é algo artificial e não. Mica vem do mineral, vem da natureza, tá? Então, aqui tem mica, tem óleo essencial de rosa da Macena, da Bulgária e tem óleo de jojoba, que quem entende de óleo sabe que o jojoba é o melhor óleo para a pele do rosto. E aqui tem um querido que é o óleo Immortelli, que é o óleo da popular Sempre Viva. O nome científico é Helicrysium, que é assim. O Helicrysium, gente, ele vem de uma ilha da França que se chama Córcega, da ilha de Córcega. Quando essa flor morre, ela não perde o brilho, ela não murcha, ela brilha como se fosse um dourado. Por isso que a gente fala Sempre Viva, é como se ela fosse imortal. Ela não perde as características dela, da aparência da pétala. E, coincidentemente ou não, esse óleo essencial de Helicrysium, que é o Immortelli, ele é usado para rejuvenescer. Por quê? Porque as moléculas desse óleo, gente, tem todos os componentes que ajudam no rejuvenescimento. Então, seja coincidência ou não, né? Pode ser dedo de Deus aí, eu acho que sim. Ele também, além de toda essa beleza, essa história, realmente rejuvenesce. Tem algumas marcas famosas que até usam o óleo de Immortelli para linha de cosméticos. E, realmente, é. Eu já vi, já tive a oportunidade de ver quando eu fui fazer um curso em 2017, em Paris mesmo, eu conheci essa flor, né? Porque ela é lá da França. Maravilhosa, gente. Ela morre, ela é seca e tem uma cor viva amarelo como se fosse ouro, assim. Bom, quem tiver alguma dúvida, me chama lá no Instagram, doutora Lissandra, que lá respondo bem rapidinho qualquer dúvida de vocês, tá bom, meninas? Até a próxima e tchau, tchau! Espera um pouco! Curta esse vídeo, se inscreva no meu canal e lá no Instagram eu respondo sua pergunta muito rápido. Me siga lá também. Até mais!